Seguinte galera, agora só espera que vai acontecer uma das coisas mais loucas do Minecraft Que você possa ver dentro do jogo, um tornado dentro do Minecraft, galera Se preparem que ele vai começar a aparecer aqui dentro do jogo de uma forma muito louca, véi Ó, tá começando a chover, vamos ver se vai spawnar o tornado aqui, galera Então vamos ver, não pulo o vídeo, assiste até o final e bora que bora E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Tudo bom? Hoje estamos aqui num vídeo que eu vou spawnar um tornado dentro do Minecraft Stokes, o que é um tornado? É um furacão Stokes, o que é um furacão? É um negócio que fica girando aí um vento muito louco dentro da nossa vida real Dentro do Minecraft não, porque não tem tornado dentro do Minecraft Mas nessa datapack eu vou mostrar pra vocês um... um torna... um tornado, mano É sério, mano, é sério, o cara conseguiu fazer uma datapack que eu queria Aquele que... nossa, mano, é muito louco, véi, não sei nem falar o que eu ia falar, véi Mas que agora tem uma datapack com um tornado Eu já trouxe uma datapack bem palha, aliás Aquela datapack lá de Earthquake Earthquake, Stokes é bilingue, ele fala em português e em inglês Mentira, não falo não, só falo... besteira Tá? Enfim, aquela datapack em que tinha terremoto Eu trouxe aqui uma datapack que fazia terremoto Mas agora eu trouxe aqui uma datapack que adiciona tornado dentro do jogo O que eu achei incrivelmente incrível, tá, galera? Nossa, muito incrível, véi Nossa, muito louco, muito louco, muito louco Então, hoje a gente vai tentar sobreviver a esse tornado Mas antes de começar o vídeo, galera... Obrigado Deixa o likezinho no vídeo que isso ajuda demais E também se inscreve aqui no canal Que eu posto três vídeos todos os dias 14, 15, 16, 15, 18, 15 Também tem o meu segundo canal chamado Stokes Jogando Tá aí na descrição do vídeo onde eu posto mais três vídeos todos os dias lá De PK-CD E também tem o meu terceiro canal Chamado Stokes TV Que lá eu faço live stream de segunda a sexta pra você ver Até rimei, viu? Até rimei, não Depois dessa rima aí, tu deveria ir lá se inscrever Ó, até rimei de novo, meu brother Que é um canal de live stream que eu faço de segunda a sexta A partir das 17 horas De PK-CD, Minecraft, Samangas, Roblox, Kogama Mano, tá bem divertido, tá bem gostoso E a meta é chegar a 100 mil inscritos antes do final do ano É bem difícil É, vai ser meio difícil É meio difícil chegar Provavelmente a gente não vai chegar Mas porque a gente tá com 14 mil lá, eu acho E aí teria que ter mais de 70 mil pessoas se inscrevendo naquele canal É meio difícil Mas quem sabe, né, galera? Bom, vai lá se inscrever que eu tenho certeza que vocês vão curtir E bora que bora pra este vídeo aqui Bom, galera, eu não sei se vou me preparar e tudo mais Mas a gente vai fazer alguns desafios Então, o que eu vou fazer aqui, pelo menos É dar um barra game running Keep inventory true E também Vou pegar apenas um bloco aqui, galera Que não vai quebrar, velho Né, eu vou deixar ele mais ou menos aqui E aqui eu vou dar o meu spawn point Barra spawn point Ok Dei spawn point Dei spawn point Beleza Cadê o meu chat? Cadê o meu chat? Vai Alô Ah tá Galera, desculpa eu ficar afungando Ou colocando o dedo O dedo no nariz, velho Todas as vezes É porque eu tô com rinite E também estou gripado, eu acho, velho Tô ficando gripado Tá, então me desculpa Mas o meu nariz vai ficar vermelho Eu vou ficar afungando E eu vou ficar coçando meu nariz, galera No meio do vídeo, desculpa Mas enfim Bora que bora Para o vídeo em si O que que acontece Quando a gente tá barra reload A gente vai receber Todos esses itens aqui E tem ali chamado Mega tornado versão O que? Versão o que? Versão Que versão, meu querido Aham Que versão Go to adventure Ah tá Go to survival Recomendo Ah, ele tá me recomendando Ir pro survival Ah, então beleza, né, velho Bom Aqui a gente ganhou alguns itens, tá Como por exemplo Sumonar o tornado Ok Aqui temos What about É tipo Sobre o tornado E tudo mais Tem as options Vamos ver A gente só clica aqui, ó Coloca aqui E a gente vai ter Morreu o bichinho Ah, temos aqui Algumas Algumas opções Por exemplo Ah, contar os minutos Do tornado E tudo mais Tá, porque ele tem um tempo Tá, pra aparecer Ok Ah, o tornado Ele pode quebrar E destruir blocos E tudo mais A gente pode tirar A gente pode tirar O spawn random De um tornado Bom, dá de fazer Bom, dá de fazer muita coisa Né, galera Tem como fazer um teleporte Para o... Do tornado Pra gente Tem como Restaurar As configurações Antigas Tem também Summonar O tornado Numa... Numa distância segura Também temos aqui O tornado Beleza E também temos aqui Summon tornado sensor Tá, galera Que eu vou colocar aqui Pronto Esse daqui é o sensor de... Tornado Que incrível Uau Né Nossa Uau 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 E agora vamos fazer o seguinte Vamos summonar Um tornado Em alguma distância Mais ou menos perto Ok, galera Tornado Is to not Here in the position Tá Então tira isso daqui Tira isso daqui Que eu errei É isso daqui Tornado spawn, galera É essa parada aqui Que vai summonar O nosso tornado Então eu vou colocar ele Mais ou menos aqui Tá Mais ou menos nessa parte aqui Beleza Então vamos lá Agora Summonar O tornado Ok, galera Seguinte, galera Agora só espera Que vai acontecer Uma das coisas Mais loucas Do Minecraft Que você possa ver Dentro do jogo Um tornado Dentro do Minecraft Galera Se preparem Que ele vai começar A aparecer aqui Dentro do jogo De uma forma Muito louca, véi Ó, tá começando a chover Vamos ver se vai spawnar O tornado Aqui, galera Então vamos ver Não pula o vídeo Assiste até o final E bora que bora Ok, galera Está acontecendo agora O tornado Nossa Apareceu 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 Olha isso aqui Que parada Mano, tem os bichos voando Mano, pera lá, velho Que loucura Meu Deus do céu Os bichos estão voando Mano, os bichos estão O cavalo O cavalo está voando Meu Deus Tem até raiva Está caindo um bloco Que loucura Que loucura é essa aqui, véi Mano do céu Oi Tá quebrando todos os blocos, véi Tá quebrando todos os blocos Ó o negócio de sirene Sirene aqui, véi Mano do céu Tá Temos ali o tornado Ok Eu estou com medo De chegar perto dele, véi Vou ser bem sincero Estou com um pouquinho De receio De chegar perto dele Não Não Pera lá, velho Pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Aí é mancada Aí é mancada O parquinho Me ajuda aqui, véi Aham Beleza Não, tranquilo Tamo junto Tamo junto Não, só deixa eu Só deixa eu Só deixa eu Só deixa eu sair um pouquinho Desse tornado aqui Só um pouquinho Só rapidinho Só rapidinho Deixa eu dar uma saída Desse tornado Mano do céu Não dá de sair Consegui? Ainda levei dano, hein, véi Ainda levei dano Mano, que loucura Que volume alto Dá pega isso aqui, véi Não tem como destruir o tornado, não, véi Olha o tanto de mob voando em volta dele Tadinho, cara Que louco O que é isso aqui, véi Mano do céu, véi Ô, eu quero summonar um tornado ali Será que tem como summonar dois tornado, véi? Pera lá, pera lá Que agora eu quero testar E summonar dois tornado, mano Tem como? Acho que eu summonei, hein, véi Sumonei Sumonei dois tornado? Cadê? Ué, mas o outro sumiu Ah, não, véi Eu pensei que dava de summonar os dois tornado, véi Mas não deu, cara Eu fiquei triste, véi Tá, deixa eu Eu cliquei aqui Ah, tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Meu Deus do céu Sumonei um tornado no meio da parada Nossa, tadinho dos caras Aham Tadinho dos caras, mano Tadinho dos caras, véi Deixa eu ver aqui como é que é o options dele Se tem como modificar alguma coisa a mais aqui nessa parada, véi Será que tem como modificar, tipo, a força dele, véi? Ah, mas não tem como modificar a força dele, véi Nossa, mas olha que louco, cara Destruindo tudo, mano É o Minecraft, né O Minecraft teve... Cara, na moral que eu queria tanto que o Minecraft adicionasse umas paradas dessas Ó, os blocos voando, mano Os blocos de vidro voando, cara Que parada louca Ó, peraí, peraí, peraí Se eu sumonar um Havager aqui Basumon Basumon Havager Sumonei, mano Nossa, o maluco tá voando, véi Se eu sumonar um Wither Basumon Wither Boss Ele vai ali também Nossa, ele fica voando em volta Meu Deus do céu Estraguei o negócio Estraguei, estraguei Não, com certeza eu estraguei Meu Deus do céu Deixa eu dar um barra time Set day Barra weather Clear key Pra gente ver só a parada Ah, não vai dar de tirar a chuva, véi Que pena Mas, mano, é muito louco, velho É muito louco ter um tornado dentro do Minecraft Mas, beleza Eu vou deixar o vídeo pra aqui Muito obrigado por ter isso agora Tamo junto, valeu Tchau, tchau E comenta aí nos comentários se você gostaria que tivesse um furacão dentro do Minecraft Tchau, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau